Beleza? É igual a câmera, é igual a foto Eu nunca vi esse campo Só viu lá, mentiu no... Naquele site lá do... Mundo é arte Eu queria saber Tem três campos aqui Tem um ali Aí tem o outro ali Eu nunca vi Mentira É É É Então eu vi Eu vi o contrário Juro Aí tem um campo lá Tem um campo lá do... Do... da Cruzeiro do Sul, tá ligado? Aquele campo lá Tem outro lá também Eu nunca vi o campo Tem outro campo lá O Bicho Vai buscar uma bola naquela altura hein! É São... Vai buscar uma bola naquela altura hein! O Giba tá ali doido pra entrar no seu lugar já, ó. Ó o Giba ali já.